Todo amor e carinho não são nada diante da alegria de ter dona Edith de volta para casa. A idosa de 89 anos de idade estava desaparecida desde o início da noite deste domingo. Foram quase 24 horas nas ruas, sem saber para onde ir e passando por locais que ela nem lembra, porque é portadora do mal de Alzheimer. Os parentes contam como foram os momentos antes de dona Edith sumir. Nós estávamos fazendo uma visita ao marido dela, seu Reinaldo, que estava doente no hospital aqui em Boa Viagem, e de repente ela ficou meio irritada e quando percebemos ela saiu do hospital em direção à casa. Ela já tinha feito isso no sábado, tinha chegado com sucesso em casa. Infelizmente ontem ela saiu mais ou menos 10 para as 6 da tarde e não chegou. A notícia logo se espalhou nas redes sociais. Amigos, parentes e até mesmo quem não a conhecia ficou sensibilizado com a situação e resolveu ajudar. Eles divulgaram por redes sociais, nós divulgamos por redes sociais também, fotos em todos os locais e começou a diversas ligações para o DHPP. Isso é o que nos chamou a atenção, a boa vontade das pessoas de querer ajudar. E eram ligações que não eram trótis, eram ligações verídicas, onde realmente as pessoas viram dona Edith. Até que finalmente ela foi localizada em uma comunidade no bairro de Vila Rica, em Jaboatão Velho, dezenas de quilômetros de distância de casa. A gente imagina que ela tenha ido, indo pegando ônibus. Quando percebemos ela estava nessa comunidade. Dona Edith fica emocionada de estar novamente ao lado da família. Tem que ser, né? Eu tenho minhas netas, tenho meu marido que eu amo. A primeira coisa é que a gente orienta os familiares. Procurar em UPA, ela pode ter levado a uma queda, pode ter sido socorrida. IML também tem que procurar. Então as pessoas têm que ter realmente atenção dobrada para pessoas que têm Alzheimer, problemas mentais, esquecimento, crianças. Porque são pessoas mais vulneráveis a sair e se perder. Então as pessoas têm que ter levado a uma queda, pode ter levado a uma queda, pode ter levado a uma queda.